Ah, mas Fora, eu quero, sei lá, alguma coisa e a minha namorada não quer, o que eu faço? Termina! Eu tava falando mais uma coisa antes, só que daí me escapou. Ah, sim, vamos pras regrinhas. A C4 sabe que eu tava escrevendo um código de conduta pro pessoal que eu queria formar um clube de ajuda, mas assim, ó, nossos inimigos a gente tem que encarar eles como tecnicalidades, em grande parte, né, tipo, as pessoas que são funsas, essas coisas, são tecnicalidades, quer dizer o quê? Tu não pode tratar eles como parceirão, pessoas que tu vai converter essas coisas, não, eles são tecnicalidades, tu não, não tente ser amigão do funsas, não, tu é diplomático com ele, tu tem que ser técnico, entendeu? Também tem que se camuflar socialmente, por isso que eu falo, se eu vejo um cara vindo com a bandeira de gás, eu atravesso a rua, não quero me associar, entendeu? Se camufla. Não coloca a testa, se tu pega e fica se dizendo, eu sou libertário, o movimento libertário me representa, não sei o quê, uma hora dá uma merda, cara, tu tá na mira, entendeu? Outra coisa que é importante, se tu vai ter uma comunidade, né, lealdade, respeito, cooperação, né, tem um monte de coisa, deixa eu ver aqui se vocês têm mais perguntas, eu posso pegar e dar uma lista aqui, a gente compila isso aqui numa lista e eu solto pra vocês, né, desinvista do Estado, autopreservação é importante, né, porque no momento que tu nota que se tu tem convicções cedo ou tarde vai ser vida ou morte, no sentido assim que se tu quer realmente fazer aquilo que tu quer fazer, se tu quer realmente ser livre, tu quer realmente pegar e seguir essas ideias, vai chegar uma hora que tu vai ter a tua cabeça prêmio, tu vai ser uma pessoa que vai provavelmente ser perseguida, se tu chegar nesse ponto, né, vai ser vida ou morte. Gente, hoje não é, agora não é, agora tu é uma merdinha, agora tu não fez nada, espera até tu se tornar foda, entendeu? Vai chegar nesse ponto, cedo ou tarde. Então, autopreservação é importante. Outra, o status quo inaceitável, as coisas como estão tem que ser inaceitável, se tu pegar aí, ah, não é aceitável, mas é tolerável, tu não vai mudar as coisas, né, tu tem que pegar e tá disposto a sair da tua zona de conforto, menos é mais, uma vida frugal é bom tu ter, né, tu, menos amigos, mais confiança, menos lugares pra informação vazar, menos dor de cabeça, entendeu? Sejam seletivos, não tô falando que vocês não podem ser sociáveis, conversar com um monte de gente, serem pessoas gregárias, eu não tô falando isso, eu tô falando o seguinte, o teu ciclo de confiança tem que ser pequeno, tá, tem que ser poucas pessoas e que tu tenha, e assim, ó, mesmo que tu tenha outras pessoas, tu confie pra certas coisas, tu nunca vai confiar com tudo, confiar com tudo, olha, família assim, sei lá, teu filho que já mostrou que é uma pessoa competente, tua mulher que já passou, você já passou por todos os perrengues possíveis e basicamente não tem como ela te largar, você é irresistível pra ela, né, pai, mãe, olhe lá, né, tem que cuidar, e algumas vezes você não pode confiar na pessoa nem é por questões de índole, mas sim capacitação técnica, entendeu? Vou dar um exemplo, vocês têm aí uma carteirinha de Bitcoin, tá, e se vocês um dia, sei lá, morrer, vai, o irmão de vocês vai encontrar e ele, o que acontece, né, ele vai mostrar pra alguém, ele vai saber o que que é, vocês então tem que ter esse investimento, se vocês confiem em alguém, se vocês vão pegar aí no final, se apoiar em alguém, vocês vão ter aquela pessoa como uma pessoa, como um ponto assim de apoio da fundação da tua vida, tu tem que pegar e investir nessa pessoa, tu tem que fazer essa pessoa crescer, entendeu? Ainda mais importante, descentraliza, pega e distribui seus esforços, porque assim, ó, isso daí é o que eu digo, se tu vai pegar e fazer alguma coisa, da mesma forma que eu disse, se tu vai pegar e investir na pessoa, tu também investe que parte do teu projeto possa ser carregado pela aquela pessoa, se um dia tu faltar, cara, tu não vai viver pra sempre, quem aí tem certeza que vai viver até os 60 anos, pelo menos, né? Eu não tenho certeza disso, eu não tenho certeza se eu vou acordar amanhã, entendeu? Mas os meus projetos, as minhas coisas, elas estão seguindo. Ah, se eu morrer amanhã, eu vou ter feito tudo o que eu queria ter feito? Não. Mas eu vou ter me arrependido do que eu fiz? Também não. Eu só queria ter feito um pouquinho mais, eu queria ter feito mais um dia, mas o que eu fiz até hoje, tá bom, entendeu? Eu empurrei mais um pouquinho, melhorei mais um pouquinho, assim vai. Sabe? É isso. Status quo. Mas eu chamo de status quo porque é um cu, tá? É uma bosta como tá, hoje em dia. Não, pessoal, é simples. Tu tem que se descentralizar, né? As tuas ideias, as suas vontades têm que estar descentralizadas. A forma que tu resolve as formas de preferência também. Tu tem que conhecer os teus arredores, tu tem que saber onde tu compra, por onde tu sai, quem tu pode confiar, onde é que eles moram, se tu tiver que... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem simples. Tu tá na tua casa, se um cara tentar pegar e, sei lá, entrar na tua casa, o que tu faz? Né? O que tu faz? Por onde tu sai? Porta da frente, porta do fundo, janela, tem porta do fundo na tua casa, se tem uma entrar na tua casa, o que tu faz? Vai ficar e brigar? Cara, não dá pra brigar todas as brigas, cara. Não dá. Outra, saiba da lei local. Se tu conheces aos arredores, tem que saber da lei local. Por que tu tem que saber? Principalmente se tu mora na fronteira. Tu tem que saber que tu tem que carregar dois triângulos no teu carro, né? Na Argentina, dois triângulos, um saco preto e um lençol branco. Tu tem que levar isso aí. Por que, Fowler? Tem que ter os dois triângulos porque eles querem que tu coloque um atrás e um na frente. Um em favor do fluxo, um na mão que tu tá e o outro na contramão. Claro que tu não vai colocar no meio da pista, vai colocar no aconçamento, mas tu deixa. Por que o saco preto e o lençol? Porque o policial argentino, quando quer morder, a regra fala que tu tem que ter alguma coisa pra cobrir um cadáver. Um cadáver, um só. E daí a lei fala que é ou um saco preto ou um lençol. Como o policial argentino é funça, e ainda mais funça e boludo ainda por cima, o que o cara faz? No, no, senhor pra silênio. É um saco preto e um lençol. Daí tu, ó, paga quarsãs pila aí pro policial pra ele não te segurar umas seis horas, entendeu? Então leva os dois. Leva os dois. Daí se ele encher o saco superior, dá um jeito. Ele vai te segurar um tempo, uma hora, alguma coisa assim, se tu brigar, vai. Mas não vai te arrancar mais tempo e nem dinheiro, entendeu? Uma hora ele cansa. Mas é isso. Vamos, né? Não exponha seus planos. Mas o que eu falo pra vocês é a superfície, cara. É assim, ó, quase nada. O que que eu faço? O que eu quero fazer? As coisas, assim, o detalhe, o fino, pouquíssima gente sabe o que eu vou fazer. Entendeu? Anonimato é uma arma. Infelizmente eu não tenho isso daí. Nessa arma eu tive que abrir mão pra fazer uma comunidade. Eu espero que a minha comunidade tenha noção de fazer anonimato. A relação que tu tem com outras pessoas faz parte disso, né? Relações anônimas, tipo, opa, eu conheço, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu conheço fulaninho, né? Essa minha relação com fulaninho é muito bom pra ambos os lados, principalmente eu que sou uma figura mais pública, que não seja conhecida. Não seja nem conhecida se alguém pegar meu celular. Entendeu? Vocês usam o aplicativo de mensagem, usam lá o Cleópatra pra mandar mensagem P2P, né? Não, PGP, protocolo PGP, né? Vocês fazem esse tipo de coisa, vocês trocam esse tipo de coisa. Não, vocês tem tudo no Zap, vocês tem tudo no Whats, né? I never use a signal. É, daí pegam teu celular, pum, aparece. E aí? Entendeu? Querem mais coisa, clã? Outra, quando tu tem uma situação complicada, uma situação complicada ou até de emergência, tu tem que ter duas coisas. Um, hábito. O hábito é o que tu vai pegar e utilizar quando a situação apertar. Se a situação aperta, tu sempre cai pro hábito, tu entra no modo automático, tu resolve rápido. Qual que é o teu hábito? Quando a situação complica, o que é que tu faz? Tu se paralisa de medo ou tu analisa a situação? Tu começa a procurar, pega o problema que tá muito grande, vai separando, vai organizando, né? Tu tem capacidade de liderança, tu consegue pegar as outras pessoas que estão em torno, que são de confiança e falar, vamos fazer isso, isso, isso e isso. E em vez de ficar discutindo 40 dias seguidos pra ver aí se vai ser tal e tal mudança, tu não tem muitas vezes tempo de ficar discutindo. Discutir é importante. Não entendo errado, discutir é importante. Mas nos tempos que começa a água bater na bunda, não tem que discutir, tem que fazer. Tem que colocar a mão na massa. A galera na tua volta tem isso daí? Tem essa... Tem essa... Como que eu posso dizer? Esse tino, né? Outra coisa, vocês têm que escolher as batalhas que vocês vão pegar e entrar. Vocês têm que escolher se vocês vão ficar discutindo, se vocês vão pegar e colocar teste em alguma coisa. A maioria das vezes não vale a pena, clã. Não vale a pena. Como eu disse, a questão é vida ou morte. Por que vocês vão ficar buscando a briga da vida ou morte cedo? O negócio é empurrar ela pra mais tarde possível, né? Deixe que eles venham até você. Esse que é o ponto. Resilência, como eu disse, menos é mais, autopreservação é importante, resiliência, tu aguentar o estouro. Por isso que eu falo pra vocês, venham pra fronteira. Vejam sobre o socialismo. Se informem sobre sobreviver. Tu tem que conhecer os teus arredores, tem que fazer isso tudo. Tu tem que saber... Olha aqui, clã. Tem que ir rapidão. Olha aqui, ó. Tá uma bagunça ali, não dei bola. Olha aqui as coisas. Só de livro. Tem que ficar de olho, cara. Tem que ficar de olho ali, ó. Entendeu? Vocês têm que pegar e dar uma estudada. Vocês têm que entender. Ah, eu vou ter uma arma, tá? Vocês têm que saber como que ela funciona. Como limpar, como remuniciar. O que vocês vão fazer com isso aqui. Como recarregar. Entendeu? O que vocês vão fazer? Então, vocês têm que entender que, assim, ó. Estupidez é perigosa. Tanto a sua estupidez, né? Quanto a estupidez dos outros. A estupidez dos outros, na verdade, é muito mais perigosa. Se vocês forem parar pra pensar, ela é extremamente perigosa. Então, se isole da estupidez. Combata a sua própria estupidez. Combata a estupidez das pessoas que estão no seu ciclo de confiança. Por isso, você tem que investir que ela seja uma pessoa boa. Boa, capacitada. Não só de boa índole. E que tenha, talvez não, os seus interesses em primeiro lugar. Porque só tu pode ter, né? Lembre-se disso. Não coloca os interesses dos outros em primeiro lugar. Os seus em primeiro lugar. E os outros você alinha aos seus. Entendeu? É simples. Você já tem relacionamento. Ah, eu tenho a minha namorada. Não sei o quê. Os seus interesses em primeiro lugar. O que a tua namorada, o que a tua esposa quer. É de acordo com isso. Ordenado a partir disso. Se tu tá com ela, você já tem um auto alinhamento. Entendeu? Vocês têm que querer a mesma coisa. Ah, mas for... Eu quero, sei lá, alguma coisa e a minha namorada não quer. O que eu faço? Termina. Termina. Ah, e a minha esposa. Cara, é um pouco mais complicado porque tu já tá mais amarrado. Mas analisa. Né? Entendeu?